Neste vídeo eu quero te passar algumas dicas para melhorar o uso do seu WhatsApp. Lembrando que esta é a parte 2 sobre este assunto. Aqui em cima vai aparecer para você a parte 1, então quando você terminar de ver este vídeo, corre lá para ver, beleza? E é claro, quero te lembrar, se você é novo neste canal, se inscreve, ative o sininho de notificações também para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que sai e deixe seu like se gostar deste vídeo. Ah, e também vale lembrar, se você já conhecia alguma destas dicas, escreve aqui embaixo. Eu já sabia, eu quero saber quem conhece estas dicas. Como no vídeo anterior, eu vou estar utilizando este celular para mostrar as funções para vocês e você vai conseguir acompanhar a tela dele aí ao lado, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar é para as pessoas que às vezes acham incômodo a pôr muito clara da imagem dentro do aplicativo ou até no modo geral do celular. O WhatsApp tem uma função que você consegue deixar todo o fundo escuro e assim acaba ajudando a incomodar menos os seus olhos. Para isso, você vai na área superior da tela, nos três pontinhos, você clica nele e depois vem em configurações. Você clica em configurações, vai na área de conversas. Após clicar na área de conversas, vai ter uma área de tema. Você clica em tema e ele te dá duas opções. Tema claro, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, que era a qual eu estou utilizando, e o tema escuro. Quando eu clicar em tema escuro e após isso em OK, ele vai mudar o fundo todo do aplicativo. Vocês conseguem agora perceber que o aplicativo está em um modo escuro, em uma cor escura. Isso acaba ajudando a incomodar menos os olhos aqueles que não gostam tanto do formato claro. A próxima dica é bem legal para pessoas que às vezes acham chato ter que sempre falar para alguém o seu número, para ela salvar o seu contato e depois assim conseguir manter uma conversa com ela ou ter que compartilhar o seu contato para alguém para depois começar uma conversa. Agora o WhatsApp tem uma nova função que não está habilitada para todos. Eu, nos celulares que eu testei, ele já está habilitado, mas caso não esteja aparecendo ainda para você, fica tranquilo que o WhatsApp está liberando para as pessoas aos poucos. Então, se não chegou para você, daqui a pouquinho deve chegar, tá legal? Essa função é a do QR Code. Você consegue agora conversar com a pessoa, já entrar em contato com ela, liberando o seu QR Code para ela. Olha só, como você consegue fazer isso? Você clica mais uma vez na área dos três pontinhos, vai em configurações e aqui para mim, eu estou dentro do meu perfil do Comprar Aprovado, do meu contato Comprar Aprovado. Você clica na área do QR Code e quando você clicar, a outra pessoa vai utilizar a área de escanear código, que ela vai pegar o código que vai estar aparecendo no seu celular e vai ler o seu contato. E da forma contrária também, se você fizer o contato dela. E automaticamente, quando você fizer isso, você vai conseguir, assim, já iniciar uma conversa com ela, sem precisar compartilhar, passar o seu número de uma forma bem mais rápida, tá legal? Não vai estar aparecendo para você de uma forma nítida, porque o QR Code é uma coisa privada, tá legal? Mas, assim, você consegue. Você vai conseguir também, embaixo, na área de baixo, compartilhar automaticamente o seu código com outras pessoas e, assim, ela vai conseguir entrar em contato com você automaticamente. Beleza? Essa era a outra dica que eu queria te dar. Uma outra dica, agora, bem legal também para passar, é para pessoas que, muitas vezes, querem ainda guardar alguma imagem, ela está com uma necessidade de gravar uma conversa, guardar uma conversa de áudio, uma conversa de texto, mas, infelizmente, né, aqui no WhatsApp, ou a gente vai ter que printar a tela para a imagem, ou, então, a gente vai ter que compartilhar o áudio com uma outra pessoa para você conseguir, ali, ouvir novamente, nas horas que você quiser, de uma forma consecutiva. Mas tem uma outra função, na verdade, um macete que você consegue fazer para que você consiga fazer isso sem precisar compartilhar com outras pessoas. O que é que você faz? Você cria um grupo, exatamente, um grupo. Você vai aqui, nos três pontinhos, e vai em novo grupo. Quando você clicar em novo grupo, você utiliza aqui alguém que, né, você queira ali adicionar, e depois você vai remover ela. Eu vou aqui utilizar, de exemplo, eu mesmo, eu vou botar aqui eu, o meu contato original, e vou clicar aqui no número e vou botar aqui teste, teste de vídeo, o nosso vídeo que nós estamos fazendo aqui, e vou clicar aqui em ok. Agora, eu tenho um grupo com o meu contato e o meu outro contato que eu também tenho. Eu vou botar aqui um oi, o grupo está criado, mas eu não preciso botar nada, né, eu posso agora entrar mais uma vez dentro do meu grupo, aqui no meio onde tem teste de vídeo, eu entro nele, e vou e tiro o meu outro contato. Eu vou clicar nele aqui, e está vendo? Quando eu clico, eu posso, ao invés de conversar, eu posso botar aqui, ó, remover. Aqui no meu caso, o contato está removendo eu. Eu vou então me remover do grupo. E agora só está apenas o meu usuário dentro deste grupo. E agora eu posso aqui fazer conversa, eu posso aqui mandar várias imagens que eu quero de algum local, de alguém, e botar dentro deste local, desta área aqui, que vai ter tudo salvo. Eu vou conseguir fazer isso com áudios também. E esta dica aqui vai, agora, ajudar a chegar na próxima, na quarta dica. Esta quarta dica serve para os casos que você, às vezes, não está podendo ouvir um áudio, ou então não quer que saiba que a pessoa ouviu. Ao invés de você já clicar no play e a pessoa, assim, saber que você ouviu aquele áudio, você pode ir na conversa, conforme eu tenho aqui neste exemplo, que eu ainda não ouvi ainda, clicar nela e ir no botão ali em cima de compartilhar. Ao eu clicar em compartilhar, eu vou e ponho naquele grupo que a gente criou e, de lá, eu ouço a conversa. Desta maneira, a pessoa não vai saber que eu ouvi a conversa e eu vou poder saber o que ela acabou de dizer. Bem legal, né? Agora, a próxima dica que eu quero aqui te passar é, naqueles casos, por exemplo, se você recebe muita mensagem de vídeo, de imagem, e, às vezes, você nem quer ficar baixando isso, ficar recebendo isso, fica acumulando um monte de espaço no seu celular, não é mesmo? Tem uma forma de você conseguir controlar isso, se você vai realmente receber aquela imagem ou não. Olha só como você pode fazer. Você clica lá naqueles três pontinhos que nós estamos sempre utilizando, vai em configurações e, após chegar aqui nesta área, você vem aqui em Uso de Dados e Armazenamento. Ao clicar em Uso de Dados e Armazenamento, você vem e põe um pouco mais abaixo, tem aqui a área Download Automático de Mídia. Neste campo, você consegue já aqui configurar se você vai querer que tudo seja baixado, se não seja, se vai ser baixado só apenas por Wi-Fi, se você vai conseguir utilizar os dados móveis para baixar. Então, vamos lá, vamos configurar isso aqui certinho. Por exemplo, aqui no meu celular que eu estou utilizando, neste momento, está apenas para eu conseguir baixar todas as mídias se eu estiver conectado ao Wi-Fi. Se eu clicar agora na área onde está conectado ao Wi-Fi, eu posso tirar, desselecionar alguns tipos de arquivos que eu vou receber e, assim, eu não ficar acumulando muito espaço, muita imagem, muita foto desnecessária. Por exemplo, eu vou deixar aqui, então, no caso estava tudo, eu vou deixar só as fotos e os documentos. E pronto. Não importa o que as pessoas me mandem, se não for foto ou documento, não vai ser baixado automaticamente. Ele vai aparecer para mim e eu vou ter que baixar aí manualmente o arquivo. E, dessa mesma forma, você consegue fazer com os dados móveis. Quando eu estiver utilizando os dados móveis, o que eu vou conseguir baixar? Eu, aqui no meu caso, estava em fotos. Eu poderia botar também áudio, eu poderia botar vídeo ou botar nada. Não pode baixar nada se não for com Wi-Fi. E, dessa maneira, você acaba impedindo de receber tanto tipo de arquivos, de imagens, que, às vezes, sejam totalmente desnecessárias. Então, estas dicas valem muito a pena se você estiver passando por estas situações. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.